E aí, como fazer um estudo dirigido? Tá aqui também, passo a passo. Por que eu tô insistindo nisso, gente? Porque quando o professor, ele segue esses passos, ele faz uma aula bem assertiva, bem direcionada, bem planejada, sabe? Com esse espaço, passo a passo que eu apresento aqui, você não tem problema de disciplina, você não tem problema de aluno que tá com preguiça, de aluno que não vai fazer. Não existe isso na escola. Por isso que às vezes eu acho tão estranho falar assim, ai, eu tenho problema com meu aluno de não sei o que, de disciplina e tal. É só planejar a sua aula e dar uma atividade atrás da outra e vamos que vamos. Não tem razão, não tem jeito. Sinceramente, professor que planeja a sua aula, que chega na sala com tudo pronto, sabe? Que chega, não tem problema. Eu vejo lá na escola. Professores organizados não tem problema em sala.